Oi, gente, como que cês tão? Olha só, vasilha de água parada com dengue não dá, né? Rapidinho, você dá uma geral na sua casa e se livra de qualquer possível foco do mosquito. Então anda, vai dar uma geral na sua casa, no seu quintal, no seu bairro. E olha, não é querer dar spoiler, não. É spoiler, vó. Você sabe o final do filme quando um não cuida do outro, né? Vamos fazer um mutirão e cancelar essa dengue de vez. Governo de Mato Grosso. Obrigado.